Música Glória a Deus, plaga os céus e paz aos seus amém Deus e Pai, nós nos salvamos, adoramos, bendizemos Damos glória ao vosso nome, vossos gols agradecemos Glória a Deus, plaga os céus e paz aos seus amém Senhor nosso Jesus Cristo, Unigênio e todo o Pai Vós de Deus, Cordeiro Santo, vossas lutas perdoai Glória a Deus, plaga os céus e paz aos seus amém Vós que está junto do Pai, como o vosso intercesor Acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor Glória a Deus, plaga os céus e paz aos seus amém Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor Vós que está junto do Pai, como o Espírito divino Glória a Deus lá nos céus e paz aos céus. Amém.